E a partir de hoje, os passageiros de João Pessoa ganharam uma nova linha de ônibus que vai atender 11 bairros. O 523 sai do Colinas do Sul e passa pela avenida Epitácio Pessoa. A criação da linha, ela advém da demanda dos passageiros, ou seja, a gente sempre é demandado para incluir novas linhas, novos horários. E naquele pensamento, olha, eu vou criar uma linha para que eu possa despressionar outras linhas que vinham lá da área sul da cidade. Então, como a 101, como a própria 120, como a 116, essas linhas, elas sempre vão pelo corredor Cruz das Armas. E agora a gente está dando a oportunidade das pessoas lá do Colinas, passando pelo Geisel, passando pelo bancário Cachelo Branco, que eles possam vir por um ônibus mais expresso e pegando um corredor principal da cidade, que é Epitácio Pessoa. E ajuda a diminuir a aglomeração dentro dos ônibus, né?